Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho de Anhanguera, é um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando a região começou a ser povoada por agricultores e pecuaristas em busca de terras férteis e oportunidades de desenvolvimento. No início da colonização, a área onde hoje está Anhanguera era composta por fazendas e propriedades rurais. Os primeiros colonizadores se estabeleceram na região por volta da década de 1940, vindos de diferentes partes do país. O desenvolvimento da cidade começou a tomar forma com a chegada de novos moradores e a formação de pequenas comunidades agrícolas. A economia local era baseada principalmente na agricultura de subsistência e na criação de gado. Em 1953, Anhanguera foi elevada à categoria de distrito, pertencendo ao município de Goiás. No entanto, somente em 1963 foi oficialmente emancipada, tornando-se um município independente. O nome Anhanguera é uma homenagem à antiga denominação da rodovia BR-060, que corta o município e era conhecida como Rodovia Anhanguera. O termo Anhanguera é derivado do tupi-guarani e significa diabo velho ou espírito maligno. Ao longo de sua história, Anhanguera enfrentou desafios, como a falta de infraestrutura e serviços básicos. No entanto, a administração municipal tem buscado promover melhorias nessas áreas, investindo em educação, saúde, infraestrutura urbana e qualidade de vida para a população. A cidade possui uma vida cultural ativa, com a realização de festas tradicionais, eventos esportivos e culturais. A população valoriza suas tradições e realiza comemorações religiosas e festividades típicas. Atualmente, Anhanguera continua a se desenvolver como um município rural, com uma população acolhedora e um espírito empreendedor. A agricultura e a pecuária continuam sendo atividades econômicas importantes, com destaque para a produção de grãos, como soja e milho, e a criação de gado. A cidade busca diversificar sua economia, atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável, visando um futuro próspero para seus habitantes. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.